Olá você, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula do Clicali Informática. Sou o professor Vinícius e vamos entrar no tópico agora de segurança da informação. Segurança da informação é a ciência na área da informática que estuda as formas de se prevenir e de manter o sistema computacional protegido. De que forma a gente pode estar promovendo a segurança da informação. E esse estudo, essa parte da informática, ela possui um tripé, possui algumas características, uns pilares básicos que devem ser preservados quando nós falamos de informação. Mas afinal o que é a informação? A informação é o ativo mais importante que qualquer corporação, qualquer empresa, qualquer pessoa tem. Se a gente pensar nas informações que nós temos na nossa memória, nosso nome, nossos relacionamentos, nossos conhecimentos. Então isso é muito importante. Se a gente tiver a perda de toda essa memória, a gente passa a não conhecer mais diversos aspectos da própria vida, da própria existência. E a empresa também é assim. Um sistema computacional, ele armazena muitos dados referente à aquisição de produtos, produtos ao negócio em si, né? O estoque. Então são várias informações que devem ser preservadas. Tanto no computador pessoal, nós temos nossas fotografias, vídeos, enfim. Mas numa empresa isso é muito mais importante, né? Quando a gente pensa que roubar um veículo dá para recuperar, um prédio que queima dá para fazer outro. Agora informações, quando perdidas, nem sempre podem ser recuperadas. Então baseado nisso, baseado nesse pensamento, nós vamos iniciar a nossa primeira aula de segurança da informação. Então nossa temática, ela envolve como que nós podemos proteger os dispositivos que nós usamos no dia a dia, né? E para isso a gente tem que estar atento aos três pilares da informação, da segurança da informação. Então os três pilares da segurança da informação são confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então essas três características devem ser preservadas quando a gente fala de informação. Bom, como assim? Quer dizer que para que eu tenha a segurança da informação, ela tem que dar suporte a essas três características que foram apresentadas, né? Que vou pôr em tela aqui de novo para a gente poder acompanhar junto. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Quem vai sustentar esses pilares é a segurança da informação. Mas de que forma, o que é cada característica dessa? Então nesta aula é isso que nós vamos abordar. Então vou colocar em tela novamente a imagem e vamos começar falando aqui sobre confidencialidade. Então as informações, elas possuem graus de importância ou, como que eu posso dizer, diversos graus de permissões. Vou colocar assim, permissões de redes, por exemplo. Então eu posso dizer que determinado grupo pode ter acesso a determinada informação, outro não. Então a informação, ela tem que poder ser tratada em uma rede de computadores garantindo a confidencialidade. Algo confidencial é algo que não está aberto a todos. Possui um grupo escolhido para conhecer aquele conteúdo. Então o departamento da gerência, por exemplo, não pode ter os seus documentos compartilhados com grupos do operacional. Vou imaginar assim, né? Então existe documentos corporativos que tem que pertencer a determinado grupo. E isso garante a confidencialidade. É uma das formas da gente garantir a confidencialidade. Que é, só pode acessar os documentos aqueles que possuem acesso para tal. Então, o controle de acesso a documentos é uma forma de garantia da confidencialidade. Pode anotar aí. A confidencialidade é uma característica da segurança da informação que garante que o documento, ou a pasta, ou o programa, a aplicação, possa ser acessado somente por aqueles que têm permissões. Então, aí entra, a gente viu em redes de computadores, tem rede, tem internet, tem intranet, enfim. Aí entra o que? O controle de acesso aos documentos. Então, o sistema computacional, ele permite a gente controlar quem tem ou não direitos de acesso. Então, como que eu garanto confidencialidade? Eu garanto confidencialidade dando direitos de acesso para determinado usuário. Eu posso garantir a confidencialidade colocando senha em um documento, que é compartilhado com todos, porém, só aqueles que possuem a senha podem acessar esse documento. Então, tem várias formas de garantir confidencialidade. Mas essa é uma característica que toda informação deve conter. Ela tem que ter uma possibilidade, um meio de garantir isso. Então, se eu quiser que determinada pasta da rede ninguém tenha acesso, ou somente os administradores, ou somente o departamento contábil tenha acesso, eu tenho que ter uma forma de garantir isso dentro da minha rede de computadores. Tá bom? Então, essa primeira característica, demonstrada aí na tela, ela diz respeito a como que eu garanto a confidencialidade. Então, essa questão pode cair em concurso, porque fala sobre os pilares da segurança da informação, que é o conceito básico que a gente tem que saber. Confidencialidade faz parte de um desses pilares. Então, anota aí que dentro desse tópico, segurança da informação, a parte mais importante é conhecer os três pilares da segurança da informação. Um deles, confidencialidade, ok? Vamos para o segundo pilar. No segundo pilar aqui, vamos pegar a disponibilidade. O que é disponibilidade? Então, quando nós temos uma empresa, vou imaginar você ter uma rede de supermercados. E todo momento que está passando produtos no caixa, quando você passa a leitura de código de barras, por exemplo, no produto, ele vai até o servidor, que é o computador central da empresa, onde está cadastrado todos os produtos, preços, estoque, enfim. Então, todos os terminais, a gente chama de terminal o computador que não tem o pensamento nele em si, mas sim que depende de outro computador que é um servidor. Então, toda vez que você ouvir falar o termo terminal, quer dizer que é um computador que não possui seu próprio processamento. Ele não é feito ali. Ele é feito, o processamento, tudo em uma máquina central. É um jeito barato de você colocar computadores em rede, mas na verdade, cada computador é uma seção, é um pedaço de processamento de um computador central chamado servidor. Então, você passa o produto e você quer que na hora que passe esse código de barras, venha o produto em tela. Imagine se demora, por exemplo, 10 segundos para que essa informação chegue. Então, isso traria um prejuízo para a empresa, um atraso, uma irritação do cliente. A disponibilidade é a garantia de que a informação sempre vai estar disponível para acesso. Não adianta eu ter ferramentas tecnológicas que ficam fora do ar, que tem esses problemas de disponibilidade. Para isso, a gente tem diversos recursos, que é a proteção de energia elétrica, de queda de energia, que são os chamados no-break. No-break é um aparelho que tem uma bateria interna que, quando a rede principal cai, ele vai manter ligado os computadores. Em supermercado, a gente vê bastante isso. Eles têm geradores, a combustão. Então, se cair a energia elétrica do prédio, o gerador mantém o servidor rodando e os terminais funcionando. Então, você consegue concluir compras, consegue rodar o processo de informação como se nada tivesse acontecido. Então, disponibilidade é a característica. Vamos lá. Disponibilidade é a característica da informação, que garante que os dados, as informações, estejam sempre disponíveis para acesso. Para isso, eu tenho que pensar nos problemas que envolvem a disponibilidade. Queda de energia, problema na aplicação servidora, por exemplo, de um erro de software. Então, para isso, a gente tem várias técnicas que podem garantir a disponibilidade. Nós podemos ter múltiplos servidores, servidores redundantes, onde um servidor trabalha em paralelo com o outro. Quando um queima uma fonte de um servidor, por exemplo, ele para de funcionar, o outro assume. Então, o no-break, o aterramento elétrico. Diversas técnicas vão garantir a disponibilidade. Então, se eu estou implantando um sistema de informação em uma empresa, estou implantando uma rede de computadores, eu já tenho que pensar. Bom, meu servidor é capaz de garantir a confidencialidade, porque eu opero diante de um sistema de usuário e senha, no qual eu posso definir permissões de acesso. Beleza. Legal. Meu servidor, ele está sustentando o pilar da disponibilidade? Olha, está, porque eu tenho um servidor que trabalha em paralelo com o outro. Todos os dados gravados em um servidor é espelhado em um segundo servidor. Quando esse serviço cai, o outro assume. Olha que legal. Então, eu estou garantindo disponibilidade. Eu tenho no-breaks, que vão fazer com que, na queda de energia, esse servidor não desligue. Eu tenho geradores, eu tenho um sistema antivírus. Enfim, tem várias coisas que podem garantir disponibilidade. Mas quanto ao sistema antivírus deste lado, que eu já vou explicar. Além da disponibilidade, ele tem a função maior que essa. Enfim, então, disponibilidade é a característica da segurança da informação que garante acesso aos dados. Garante que os dados sempre estejam disponíveis. E disponíveis com eficiência. Porque, às vezes, você ter um atraso de minutos não resolve o problema. Que é o caso do mercado. Você tem 100 itens para passar no caixa. Se cada item demora 30 segundos, o cliente não vai efetuar a compra e ele vai embora. Ele não vai esperar horas lá. Não é meia hora. Não vai esperar. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Nosso último tópico aqui, integridade. Eu vou pedir para vocês que estão gostando das minhas aulas, querem que eu continue. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Tá? Curta. E mande perguntas no comentário. Eu estou respondendo todas as perguntas do comentário. Estou tirando até dúvida para os comentários. Então, aproveite para deixar também seu comentário, seu like. E, principalmente, se inscreva no canal, já que eu estou ajudando vocês. A forma de vocês me ajudarem é com a sua inscrição e assistindo o vídeo até o fim. Tá bom? Integridade. Quanto à integridade, o que é a integridade física, por exemplo? A integridade física é garantir que o meu corpo não sofra nenhuma agressão. Não seja modificado por conta de processos externos que vão lá e vão estragar meu corpo. Vamos colocar assim. O meu físico. O teu emocional. Então, a integridade é se manter completo, por inteiro. A parte inteira. Então, quando a gente pensa em integridade de informação, está mais relacionado ao quê? Garantir que os dados não serão alterados, não serão excluídos, não serão perdidos, não serão corrompidos. Ué, mas como assim? O que é isso? Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou olhar nos olhos de vocês. O que é dado perdido, apagado? Tudo bem, vocês sabem, vocês apagam dados. Alterados. Ah, garante integridade, garante também que planilhas, documentos, que o acesso a esses documentos tenha a permissão ideal, correta. Por exemplo, um documento que eu passo para os colaboradores preencherem uma planilha, eles não podem alterar os rótulos de dados, eu tenho que proteger esse documento. Então, às vezes é um documento somente de leitura. Ah, escala do plantão. Escala de hora extra da empresa. Então, você tem que fazer, ó, a escala foi gerada por um corpo ali, administrativo. Aí os colaboradores vão acessar essa escala. Eles não podem modificar. Imagina se eu vou lá e mudo de lugar. Então, isso está relacionado à integridade. A garantir que aquele documento, uma vez colocado, não vai ser alterado de forma indevida, por pessoas indevidas. É uma forma de integridade. A exclusão, outra forma de integridade que com permissões em arquivos e pastas eu consigo também evitar. Corromper o arquivo. O que é corromper o arquivo? Corromper é você modificar a forma de como o arquivo era originalmente. Então, eu corrompi ele. Eu modifiquei ele de uma forma que ele não vai funcionar mais como antes. Então, corromper o arquivo é bem complicado porque o arquivo passa de ter os bits usuais dele e ele acaba não abrindo mais. Você vai abrir um contrato e ele fala arquivo com defeito. O programa não é capaz de identificar esse arquivo e abrir. Então, o que é um arquivo corrompido? É um arquivo que perdeu informações importantes que não vai permitir mais sua abertura. Ou, se permite abertura, você vai ter uma perda de informação, da fidelidade daquela informação. Uma imagem corrompida, normalmente, dependendo do tipo de imagem, ele vai abrir metade e o resto vai ficar uma cor única. Vai ficar com defeito. Tem arquivos que mesmo corrompido abrem. Porém, você perde trecho da informação. Então, em uma rede de computadores, eu tenho que garantir que isso não aconteça em um sistema de informação. Eu tenho que garantir que os arquivos nunca sejam corrompidos e, se forem, possam ser substituídos. E como eu garanto isso? Você vai garantir esse tipo de característica, esse pilar, com permissões também de usuários. O que eles podem ou não acessar, modificar e excluir. Um sistema de backup. Então, backup é uma palavra utilizada na informática para dizer cópia de segurança. É a mesma coisa. Então, backup é cópia de segurança. E esse procedimento de cópia de segurança, ele faz com que os dados sejam replicados para outros lugares. Então, um servidor pode fazer cópia de segurança em Blu-ray, em DVD, em CD. Pode fazer cópia de segurança em pendrive. Ele pode fazer cópia de segurança em nuvem, que é o mais utilizado. Então, eu posso programar meu servidor para que, de tanto e tanto tempo, vou imaginar todo o final do dia. Ele pegue uma pasta qualquer, uma pasta importante. Não qualquer, uma pasta escolhida por mim. E mande essa pasta para a internet. Então, ele sobe esses arquivos e vai guardando esses arquivos. E também guarde no seu próprio disco. Eu posso ter também mais de um disco no computador, onde ele vai guardando. Tudo que está no servidor é feito uma cópia em outro disco, outro HD. Então, fica usando um recurso chamado RIDE, que ele vai pegar e espelhar o disco. Então, se queimar um HD, eu tenho outro. Continua funcionando, garanta a disponibilidade e ainda assim garanta a integridade. Então, a integridade relacionada à cópia de segurança é muito importante. Então, tem um incêndio. Queimou o servidor. E os dados? Você salvou eles? Como que eu mantive íntegro isso aí? Então, tem várias formas. Tem empresa que opta por fazer backup num computador, no servidor. E também transmitir para outro segundo servidor em outro local, outra localidade. Isso é muito bom para a questão de acidentes. E nuvem é muito importante, porque você pegou fogo na empresa, queimou o servidor, você não vai perder os dados. Então, backup é uma forma de prevenção e garantia de integridade. Porque se o arquivo for corrompido, você tem como pegar de volta o arquivo. Então, aqui nós temos a integridade de volta. Então, se pega fogo, você tem como pegar esse arquivo e recuperar. E tem mais uma forma. O que pode danificar arquivos? Os vírus de computador. As diversas ameaças. O vírus de computador vai entrar dentro do arquivo. O vírus, ele é... Por que o nome é vírus? Ele é um trecho de código que depende de um hospedeiro para funcionar. Assim como o vírus. O vírus que nós pegamos, ele invade a célula. E ele depende da nossa célula para ele viver e se multiplicar. Os vírus de computador também tem essa característica. Esses são trechos de códigos de programação que dependem de um outro arquivo para executar. Ou é uma foto, ou é um programa. Tem vários tipos de vírus. Depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente, eu acho que em breve. Próximas aulas é sobre isso, sobre ameaças. Então, para garantir a integridade, um sistema antivírus é a forma também adequada de fazer isso. Outra coisa que garante a integridade de arquivos, né? A integridade pode ser garantida também por meio de processos criptográficos, que são processos de você embaralhar os dados antes de transmitir. Você fazer um... Em vez de mandar o dado bruto que pode ser pego, pode ser invadido e pego por alguém, esses arquivos e manipulados. Eu faço um processo criptográfico, que nada mais é do que trocar letras, vamos pôr assim no popular, e mando. E a pessoa do outro lado tem uma chave que vai desembaralhar isso. Então, qualquer intervenção na gravação dos dados na rede para um hacker, por exemplo, ele não consegue, mesmo que ele pegar essa informação, ele não consegue manipular. Então, a gente tem que pensar também em integridade, na questão do dado estar saindo de um processo e chegar íntegro do outro lado. Então, na sua transmissão também tem que garantir a integridade. Não é somente depois que ele está salvo no servidor, mas quando eu estou produzindo esse dado também. Então, tem várias formas. Então, esses três pilares, são os três pilares que a literatura traz para vocês poderem estar estudando. Existem algumas outras características da informação que não são baseadas nesses três pilares. Eles acabam atendendo esses pilares, mas também são discutidos. Nós temos autenticidade, nós temos o não repúdio, que são outras características que são importantes. Que autenticidade, isso aí já é uma notinha de rodapé que vai que cai alguma coisa assim, mas só para vocês saberem. A autenticidade é garantir que aquele documento realmente é verdadeiro. Isso aí vem com assinatura digital. Isso acontece muito em processos, quando a gente, no fórum, por exemplo. No fórum, você tem as manipulações dos processos por meio do ProJude, por exemplo, um programa de justiça judiciária. E cada manipulação dessas tem que ser feita por servidores autorizados. E, para acabar com o papel, foi criado um meio de esses servidores assinarem esses documentos. E as assinaturas são chamadas de assinaturas digitais. Não é assinatura digitalizada, não é uma foto tirada da assinatura. É um processo que o usuário autentica por uma senha que ele cria. E esse algoritmo, essa assinatura digital, é um programa. Ele é um código que vai validar se é a própria pessoa ou não, por conta do usuário e senha. Quando ele faz isso, o processo recebe o nome do servidor que manipulou e fez a movimentação do processo. Então, assinatura digital garante a autenticidade. Eu sei que foi aquele servidor que executou aquilo. E também garante o não repúdio. O não repúdio é uma coisa importante também para a segurança da informação. O não repúdio é o seguinte. Eu não posso dizer que eu não fiz. Então, eu tenho que ter no servidor uma forma de provar que foi a própria pessoa que fez. Então, eu tenho que gravar os eventos que o usuário, por meio do usuário e senha, os eventos que ele fez. Isso tem que estar gravado para eu poder garantir o não repúdio. Imagina um servidor falar que não, eu não mandei esse e-mail para o chefe. Não, ele se saiu da caixa de e-mail dele, com usuário e senha dele, com aquela hora, com aquele conteúdo. Então, eu tenho que ter formas de garantir o não repúdio. Então, uma vez que você enviou uma informação, você enviou uma informação. Uma vez que eu recebi uma informação sua, o e-mail seu, eu recebi um e-mail seu. Não tem como você negar essa ação. Isso é o não repúdio. Então, essas duas últimas, autenticidade e não repúdio, vocês podem anotar no cantinho só para conhecer, vai que apareça por aí. Mas os pilares são estes três. Tá bom? Gostou dessa aula? Quer mais aula? Curte aí. Deixe uma pergunta. Está com dúvida? Manda aí nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.